Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem e hoje venho-vos falar sobre um perfume que comprei há relativamente pouco tempo de uma loja que eu gosto imenso que se chama La Senhora Borderline é uma loja de perfumes similares que eu acho que tem excelente qualidade eu já fiz lá várias compras e tenho adorado e um dos últimos que comprei, tenho aqui na mão para vos mostrar é um perfume que eu adorei, adorei mesmo eu comprei o fresquinho de 100ml, mas ela também, e os 100ml custaram 16,15€ mas ela tem também fresquinhos de 50, de 30, de 15 o de 15 custa 5,36€, o de 30, 8,95€ e o de 50, 12,56€ e tem também um tamanho de 250ml que custa cerca de 29€ portanto, muitos tamanhos para experimentar têm também amostras, podem comprar também packs de amostras de 2ml portanto, têm várias opções vão ver, a loja é extremamente divertida tem mais de 600 perfumes similares portanto, muito para escolher e hoje o que tenho para vos mostrar é um fresquinho de 100ml e é o Sol Ardiente e o Sol Ardiente é um perfume unissexo e tem notas similares com o perfume do Tom Ford um perfume do Tom Ford que saiu até há bem pouquinho tempo eu penso que saiu em 2021 que se chama Soleil Brulhant Soleil Brulhant portanto, é similar ao Soleil Brulhant do Tom Ford e digo-vos, é um perfume totalmente diferente de tudo o que eu já cheirei os perfumes veem assim são reutilizáveis os frascos depois, se quiserem comprar até os tamanhinhos de 250ml para voltarem a encher portanto, se usam de comprar outro frasco de vidro e este perfume é extremamente diferente de tudo o que eu tenho muito aromático é um perfume que tem nas notas de saída tem pimenta rosa tem mandarina tem bergamota depois, nas notas intermédias tem mel tem flor de laranjeira eu adoro perfumes que tenham flor de laranjeira na composição e nas notas de base ele tem resinas tem aqui e nota-se estas resinas no perfume tem âmbar tem olíbano e tem notas amadeiradas também aqui uma mistura de notas amadeiradas tem vetiver e tem couro este couro portanto não é não é um uma nota que se note muito no perfume e ainda bem porque eu não gosto muito de perfumes com a nota de couro tem que estar muito bem misturada e se calhar é o caso aqui deste que eu adoro este perfume é um perfume totalmente diferente o Nomate Sol Ardiente vocês já estão a ver que é um perfume assim que é forte ele é forte logo na saída apesar de ter mandarim e bergamota na saída não é dá realmente parece que uma rescurinha mas é uma rescurinha que se nota ali em pouco tempo depois entram as notas mais fortes como o âmbar eu acho que o âmbar nota-se bastante neste perfume e o mel que lhe dá aqui uma doçura tem mesmo aquela doçura do mel misturado com notas ambaradas nota-se bem e aqui este olíbano também que também é assim resinoso não é portanto é esta mistura do perfume cheira a âmbar ele realmente tem um toque de âmbar mas e com o mel qualquer coisa madeirada como cheiraria eu acho que na minha imaginação é como cheiraria um deserto sabe um deserto com o sol aquele sol escaldante a bater é assim que eu imagino este perfume e é assim que ele me cheira é o que me transmite este perfume levemente doce ele é doce se assim tem um que é de doce porque tem a nota de mel não é verdade mas não é um perfume gourmand não é um perfume que chega assim excessivamente doce doce nem de doce de frutado nem de doce de às vezes aquelas notas mais caramelo e assim sabem não é esse tipo de doce é aqui o mel misturado com a flor de laranjeira o âmbar portanto que dá este toque é forte é extremamente forte este perfume sente-se bem tem carácter acho eu mesmo está muito bom este sol ardiente digo-vos mesmo se vocês gostam deste género de perfumes eu não tenho nada na minha coleção de perfumes que seja parecida a este sol ardiente nada portanto para mim adorei adorei eu gosto de perfumes às vezes com um toque diferente este é decididamente um perfume com um toque diferente ninguém mais vai cheirar a isto onde vocês chegarem ninguém mais vai cheirar a isto e vão-vos perguntar o que é tenho a certeza mas eu acho tão bom acho que é mesmo um perfume muito bom portanto a mim lembra-me assim umas férias é um perfume assim que lembra férias está lá a bergamota mas depois e a mandarina mas realmente depois fica muito resinoso muito ambarado e até lhe noto uma coisa que é ligeiramente salgado parece que há qualquer coisa nele portanto eu aconselho-vos se tiverem um bocadinho de receio por ser um bocadinho diferente experimentem um tamanho mais pequeno mas digam-vos eu vou comprar o tamanho maior até quando este tiver mais gasto porque é um perfume totalmente diferente é um perfume que tem uma fixação e uma projeção brutais na minha pele e nas roupas dura-me imenso cheiro no dia seguinte ainda e ele depois até pode podem na pulverização inicial quando põem na mão podem achar que é forte demais mas ele depois acalma vai diminuindo vão-se começando a sentir outras notas e o perfume realmente mantém-se fixa cola mesmo na pele se gostam deste género de perfumes experimentem aqui o sol ardiente é completamente unissexo digo-vos não tem aqui aquele estilo de notas muito femininas apesar de ter flor de laranjeira que às vezes os perfumes com flor de laranjeira tendem mais para o feminino depende como está misturado não é verdade? e este aqui tem uma mistura que eu acho que é completamente unissexo é daqueles perfumes que eu vou começar sempre a cheirar sabem? é um bocadinho eu acho que é um bocadinho aditivo até nesse aspecto apetece-me estar sempre a cheirá-lo e dura imenso que é uma coisa que eu gosto também de pôr o perfume de manhã antes de sair de casa não é? e quase não ser necessário voltar a aplicar só se quiser mesmo à noitinha reforçar não ter que estar sempre a pensar no perfume ou que já não me cheira não é verdade? e este projeta também para além de fixar ele também projeta portanto aqui deixo-vos aqui a sugestão do Sol Ardiente da Senhora Borderline vão ver o site é divertido os nomes que ela dá aos perfumes são divertidos também aqui assim a etiqueta que cola nos fresquinhos são sempre giras são sempre diferentes ficam com os vossos perfumes sempre diferentes de aspecto aqui assim e podem até mandar o vosso fazer terem o vosso próprio autopulante com o nome que quiserem dar por mais um euro eu penso que é um euro e meio ela faz é só mandarem o pdf que ela faz o vosso rótulo personalizado mas eu já gosto tanto dos que ela tem que acho que nem perco tempo mas é sempre uma opção que temos também se quiserem caixa eles vêm sem caixa mas se quiserem caixa também por mais um euro e vinte também podem pedir a caixinha ok? caixa de cartão portanto espero que tenham gostado tenha sido útil vão ver ela tem novidades constantes tem perfumes de nicho tem perfumes femininos masculinos tem perfumes também uniflorais por exemplo portanto e também tem produtos também de outro tipo de cheirinhos portanto para para por exemplo para porem para dar cheirinho às gavetas também tem gés de douche tem muitos produtos que eu também estou curiosa de experimentar mas eu sou tão fã dos perfumes dela que realmente vou sempre para os perfumes espero que tenha sido útil obrigado por terem assistido encontrando-nos amanhã beijinhos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri